Que agora a gente vai ocupar, não vou fazer mais nada É, não tenho marco, mas tudo bem Ah, tranquilo, é bom que a gente encontre com o Monorsk Pelo menos eu posso reduzir a manutenção em 3% depois Esquema da Serpgeada As Serpgeadas habitam regiões de clima rigoroso E por conta disso, suas esquemas concebem armaduras e vivicazes Que queimam o inimigo com frio intenso Inclusive, amiguinho Podem pegar esse daí, velho É um da discordia Putela de bronze e resistência global De repente pegar aqui alguns dragões Eles vão se dominar Eu não sei o que é Isso não vai ajudar muito, porque é aquele do chaos, né? Tem um dirigimento no mato, vamos pegar ela Com o do jungle Você tem esse global, você ficou com aquele dano de terreno? Qual o dano de terreno? Call usam a inflexão com a bandeira da maconha Que bandeira da maconha, acho que é o coração, não consigo ver direito, é o símbolo de Nurgle As setas vão para cada lado, três bolinhas de Nurgle, e uma garrinha tipo das corrupções dele Aquele dano de mar, de pântano Aquele dano de atuar? Não sei, não sei o que é isso, realmente não sei Não, não, símbolo de Nurgle, relaxa Se a gente pegar a Capelburg, adeus Franz, hein Sono, normal, velho O Warg foi um sucesso, medo Não quis conseguir pegar Ele tá recrutando, ele tá em cima Bom, pelo menos ele deixou a mata dos Griffiths protegida pra mim, ele não vai ter que recrutar nada Solado Solado Nossa, raskinite sinistro Solou os dois Esse Warg aqui tá chato agora, né velho Ah, ele, nossa, ele vai atacar o T-Dorf Opa Nem vou querer lutar, obrigado Definitivamente não quero lutar isso Se eu não perder o T-Dorf de novo, nem fudendo Beleza, pegou isso aqui A deus exigiu isso Duas morgas? Não era pra ter duas morgas Por que tem duas morgas? Você perdeu meu tempo Distração para todos Mandou a play, bloqueou o caminho pra não conseguir atacar, olha Que maldito Isso vai falhar Não Sim, é verdade Pilhaja A destrução Nunca stop O cara mandou a play ali, bloqueou o caminho A Kalos e Norsk ganham muito dinheiro de pilhaja, cara, nem surpreendi Porque eles não ganham renda de cidade, né, então tem que ganhar renda de outro jeito Hummm, põe isso daqui Hummm, põe isso daqui Hummm, põe isso daqui Se quer matar meus ogres, mata aí, vai Ué Não dá pra passar essa cidade pro Pros carinha Põe isso daqui Você que pensa que não é o jogo Hummm, Helm Guard, né Pera, é Helm Guard? Agora eu buguei É Helm Guard É aqui pra te colocar de novo a reposição Pronto Você é um deus? Você é um deus? Sim, eu arruineo a sua vida Minhas visões prezão sujeito Agora isso é bem chatinha, mas eu não tenho opção, né? Tá bem que tá menos chato que o exército que eu bati lá da outra vez. Nossa, mas esse terceiro exército aqui, tá sinistro. Ativa ele. Essa gargalinha aqui é interessante, a gente conseguiu puxar a briga pra cá, hein? A minha fantasia destrói a deles. Vou tentar fazer isso. Só porque também adoro batalha de gargalo, né? Fica muito mais bonito. E minha artilharia no gargalo também. Eles são mortais, eles são mortais! Apenas derrubou o briga! Fica muito mais difícil! Vamos dar uma volta com a cavalaria por aqui e pegar a desprovenida, galera. Acho que vou deixar dois colhidos aqui atrás. Ninguém em casa? Opa! Ninguém em casa? Ninguém em casa! Com uma vez! A escolha! Perceba! Por um nome de Deus! Correndo! Perceba! Vou deixar esses caras aqui atrás pra defender a artilharia. Isso não vai dar muito ruim pra gente. Embora eu estou cheio de zoades pra matar ali. Mas se eles for começar a dar a volta, a gente volta. O que é isso? O que é isso? Mas ainda tem offense. O que é isso? 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 Tentando-se! Aos Flores! Destruções! Escreve-nos! Abre-se! Nós vamos testar a cor de mim! Põe-se em cima! Aos vão ser desfileiros! Aos vão ser desfileiros! Move rápido! Não consigo! Desfileiros! Nos fome! Dê-nos ruínas! Chaos Marauders! É hora de desfileiros! O que? O que? O que? O Caos! É hora de desfileiros! Opa! Esquece o que eu falei, parecendo demais! Agora é o nosso tempo! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Elas vão ser? O Caos Marauders! Muito, muito! Opa! Aos vão ser desfileiros! Vou pegar essas caçadoras ali agora, né? Cinches! Many! Running! Tears, Marauders! Para de atirar aqui! Atira no final! Chaos, Marauders! Ravage-los! Retrie! Move rápido! Move rápido! Ou os caçadores de Chaos! Vem! 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 O vento! Abre-os! O que foi? Vamos pegar esses oitos aqui agora Sobrou os heróis Estou adorando Uma bela batalha de gargalo Estou adorando 8 pernas Strutas Solta Com licença Suzan Ver� Şorla Se ele vai chegar lá é outra história. Quero matar de preferência os druids aqui. Porque a morga não tem jeito né velho. O que é melhor matar uma morga? Tem duas né velho. Por que duas morgas? Não vai dar. Muito perto da linha já. Definitivamente precisamos de umas cavalarias esses aires aqui. Pega minha posição de novo. Só me dá aqui meu. Ainda tem um carinha aqui ó. Cheio de herói. Agora é o caos. Os objetos. Por enquanto. E pega também um Jarma Grande. Dominância! Você é um deus? Invergente! Impossível! Não tem menos. Por causa do morteiro. Vamos lutar lá rapidinho. Tá. Vou colocar vocês aqui. Vou tentar evitar deus a vocês. Vocês estão muito machucados. Caos Marauders! Colocados! Colocados! Caos Marauders! Pega todos os mortos! Pega todos os mortos! Pega todos os mortos! A torre que vai machucar! Level 5! Ou não... Tá melhor a guardação. Tá melhor a guardação. Não tem mais. Muita melhor ainda pra mim então. A torre que vai machucar. Puts, tô então uma bosta. E eu que preocupado. O que é isso? O que é isso? Apenas! Apenas a sua vontade! Apenas a sua vontade! Agora é o nosso tempo! Perceba rápido! Apenas a sua vontade! Apenas a sua vontade! Mães doidas, Mães doidas Mães doidas Tinha aquela Cavalaria lá atrás Cavalaria nobre Muita eles! Vá embora! A senhora é a glória Um gás alienoso sinistro Vá embora! Vá embora! Agora a gente alcança Cavalaria Vá embora! Vá embora! Vá embora! Cienta a glória O mundo vai cair! Vá embora! Vá embora! Vá�니다! Vá embora! Vá embora! Vá embora! meu deus, calma gente, calma, calma, para acessar fogo puta que pariu ela morreu todo mundo. mussar, calma a sua má, errada, ele vai ter que ter. vai morrer essa unidade meirra, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer mas não vai morrer muito, ai meu deus, ai meu deus, não para 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 todo mundo Não é dividido! A glória da Svanesha é a glória da Svanesha! Chega de sangue! Mesmo em nós! Não, não! Todos serão desviosos! Todos serão desviosos! Parou, parou, parou de tirar! Vem sobre lá, gente! Vem sobre lá! Deixa ele descer aqui! Todo o seu caminho está passando! Vem sobre! Coisa de sangue, morta! Vem sobre! Veja! Vem sobre! A gente vai jogar um debuff aqui Vamos pegar a hora, primo! Os dois! Excaos! Vem sobre! O lance está foda Despoie com a velocidade Nargol, Pestilidade e Glória Com a velocidade Com a velocidade A opção O lance Os rossos O lance O lance O lance Tranquilo O lance E agora, eu chuto, vou chutar um valor aqui, eu chuto 43, não, 40 é muito baixo, essa necessidade é possível sim. Eu chuto 55 mil, chuto um valor aí gente, 55 mil. Chutei o valor aqui, velho. 100 mil, muito, muito, 39, 100 mil é muito. 27. Eu falei 50, o real é que está mais perto, então o real é que morreu. Ah, vou tentar apelhar. Certinho, certinho, certinho. A armadura de umas prateadas, essa reduzente armadura completa de prata é leve, mas ele é que for um portador de bastante proteção, sem dúvida essa marca do artifício elfo. O que é que está marcado aqui? Gostei disso. Gostei bastante disso. O Marco daqui dá dinheiro das Pedras Rogã, muito bom. Vamos fazer. Pedras Rogã destruídas, uma estranha aglomerada de pedras imemoriais, pára como um sentinela em alvo, eu cumprido uma tarefa tempos esquecida. A ordem pública, mais um, corrupção em benefício da facção controladora, mais quatro, no caso do nosso, corrupção do caos. Reserva de produtos de magia, mais cinco para toda a facção. Renda gerada por todas as construções da província, mais 15%. E aqui a gente coloca agora, o negócio dos heróis seria uma boa, para liberar Blightstormers por aí, espalhando peste. Pode colocar, abençoado pelo caos de novo. Cancelamos o recrutamento desse cara aqui, porque ele estava recrutado de prata. Agora é o caos. Aqui faltam dois turnos para liberar os cavaleiros, eu ainda tenho cinco turnos com portal ativo. No level 3 libera, cavaleiro do caos com a rocha de trituradora, acho que dá. Alguém que falta ser mexido. Aparentemente não. O tempo da demônio vem. Vem brigar com os orques aí, Belacor. Belacor, você é um cara difícil de convencer, né, velho? Tem que sempre jogar o dinheiro no seu colo. Só para ter certeza que ele vai aceitar com alguma quantia. Ok, ele aceita com alguma quantia. Cinquenta mil baixos, não esquece. Cinquenta mil é baixos, eu não vou nem me esforçar. Cinquenta mil é baixos, certo? Puts, Rykland confederaia este Tirland. Aiii é um problema. Ah, ele quer minha calça e minha cueca por 50 mil E ainda assim era baixo Oh, roça roça, roça é sinistro A Capelburg caiu Acho que a Drega está com eles lá Ah, esses orcos selvagens, que ódio Acabarei com todos Sério, o cara fez uma emboscada com três unidades ali? Tá brincando comigo, é uma pegadinha Vitória Pica, mas o cara tem cinco unidades, como é que se chama Vitória Pica? Ah, entendi por que Vitória Pica, tá pegando a guarnição também, né? Você é ligeiro, cara, tem que admitir Você não pode me tocar Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vem rápido Eu vou agora, sim, sim Vem novamente, não é tempo Vem novamente, o bem O que vai conseguir? A Drega é um gol de mim Qualquer um colombo O que vai conseguir? Tem gente cercando, eles vão correr rápido Nomos comeram-nos? Veja por mim Não, não comenta a água Mas tem muita árvore Se matar o Tutuid é bom! Se matar o Tutuid é bom, se matar o Tutuid é bom! Se matar o Tutuid é bom, se matar o Tutuid é bom, se matar o Tutuid é bom! E tem o Tetuid? Eu acho que tudo bem! Não tem nada a seguir ele. Não atirei ainda também em você. Nurgle, a glória de Nurgle. O Caos de Nights. O Caos de Nights. O Caos de Nights. O caos de arroz doce. O Caos de Nights, o Caos de Nights. A glória de Nights. O Caos de Nights. O Caos de Nights. Os melhores escudos do Warren Henry. Os melhores escudos do Warren Henry e árvores. Você pega uma árvore emboscada gigantescamente gigante, né, até os caras chegarem aqui Não sei o que vocês viram daqui, amigas... Ah, estão vivos Há passos muito lentos, mas vocês estão vindo, né Eu podia movimentar vocês mais pra frente pra pegar o high ground, né Eu não sei o que vocês viram Eu acho que não tem munição com o gigante, não, velho Tanto faltaria pra matá-la Ah, peraí, agora... Ah, por que está todo mundo do mesmo lado? O que vai acontecer? Mesmo em cima! Como você quiser! Não sei lá, acho que a gente resolve Sacrificação! C.A.R.I.C.O.S. 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 Centauro e o Angelo pode acertar! C.A.R.I.C.O.S. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah Para o caos! Agora é caos! Vou me inspirar no nome do mapa do Doom e colocar aqui pântanos sangrentos. Só para não ficar a mata do grifo, coisa mais elfo, velho. Você precisa de um boon? Sim, sim! Os deuses me dirigem. Agora tem um encontro com os trolls ali em cima. Acho que vou pegar só isso. Decreto, pode colocar aqui crescimento. Aqui no monte libera as paredes tempestosas. Aqui pode construir isso. Esse negócio aqui. E é isso aí, falta alguém? Sim, eu pergunto a força. Se você quiser montar o deserto, você pode montar para lá, né? Mas eu posso montar para o portal depois. Mas de boa. Você traga um caminho perigoso! io, não é? Eu não sei o que está falando? Mas, não sei. A gente não quer passar para o portal depois, não me lembrar para as anáxias. Mas eu não quero... Eu não quero passar para o portal depois. Eu quero passar para o portal depois. Mas aqui no lado, eu quero passar. Eu quero parar para ficar de novo. Eu quero passar para a porta. que eu tanto lutei para atirar deles. Mas se eu bater na Drakka, eu resolvo essa treta ali embaixo. Vou atacar o Ross Ross. Eu confio no Ross Ross, hein? Com esse nome, não tem como ele perder. Grande Ross Ross? Ele correu. Bom, correu não ia perder, então. Tudo certo. Cê é louco? Falei que ele não perdia. Cara, é foda, velho. Mas de onde está saindo tanto orc, velho? Caraca, tem duas cidades e está com três stack. Hum, ok. O cara saiu correndo. Os homens do Império pensam que estão em todas as civilizações. Hora de rebaixá-los. Eles são dados de liderança mais 50% ao ultrar contra o Império. Ataque para o papo hormônio é 5% ao ultrar contra o Império. E a manutenção de 10% para a unidade de salteadores. Eles vão se dominar. A gente já viu. E a manutenção de 10% para o Império. Só pega. Então pega. Diga-los. Agora! O Caos! Aqui pode colocar crescimento. Alpes de Hel. A Capalaria liberou aí, né? Mata dos grifos, pode conseguir esse daqui. Coloque ruínio em eles! Esses coelhadores estão vindo! Eu refuso! Dominância! O Ogro, né? Nós vamos agarrar o cara! Mas você é Deus! Vamos falar sobre isso! Hummm... Se perder é um guerreiro de arma grande, né? Angelus corrupta! Sim, meus poderes ruins! O Dracar está... Em Talabec Se eu vier por aqui, eu vou tomar atenção do... Eles serão dominados! Traga ruínio! Dominância! Aqui... Aqui... Vamos buscar que provavelmente eles vão se juntar em Carro Burger aqui. 65.000 de tesouro está muito baixo, não vou tentar fazer o deserto agora não. A destruição para todos! Ainda menos 3600 arriscado... Daqui a pouco eu acho que dá uma melhorada nisso... Hummm... É... Vai ser difícil segurar isso aí! O mapa era aberto ainda, né? Pior que só tem espingardeiro, velho... O problema é matar o... Senhor de exército, mas vamos tentar! Se tivesse um reforço atrás de mim ia ser bom! É... Se você estiver jogando com o Chaos aqui igual eu estou e quebrar o Império... Você praticamente vai ter paz no velho mundo inteiro, velho... Porque o resto está muito ocupado para focar em você, tipo... Não se preocupar com os Orcs, a galera toda aí... E ovo da Floresta não se mexe... Bretonha normalmente está ocupado com o Orcs, velho... Também é fácil de eliminar, mais fácil que o Império... Se ficar com o Império pode te atacar de todo lado, velho... Qualquer lado que você deixar o Império com uma cidade, sai mais vezes lá e pega uma cidade sua, velho... For a Pox, smart! Get them! Yes! Tudo vai ser despoilado! O Orcs, assolidão de glória! O Corne, deva! A gente está caçando a cavalaria lá, que sabe que se eu pegar eles aqui, né? Eles não atiram nada de esses projetos. O Corne dos deuses! Não libera-los! Tem uma bateria de foguete lá atrás... A gente tem que tirar a bateria de foguete lá... A gente tem que tirar uma bateria de foguete, velho... Achei o Corne dos deuses! Estão, Chief, atirem eles! Volta! Linha reta até o negócio deles lá. Não para, filha da puta! Despoie-os! Os deus vão! Eu o sinto! Cheguei na batalha de foguetes dele. Agora é só tirar um mordeiro. O senhor dele está bem ocupado com as minhas idades. Eu estou quase. Linha de sangue. Um monteiro de sangue. Tome para o direito de viver. Time para despoie-os. Pegue-os! Os deus! Os deus! Os deus! Os deus! Eles são sangue-os! Os deus! Os deus! Os deus! Os deus me mandam! Wreck e ruín! Tremble, mortal! Find in espalda! Kill the war! O que é? O que é isso? Os deus! 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 Mãe! 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 Mãe, mortais! Cripe suas mãos! Mãe para o deus sangue! Pega os meus irmãos! Pegue eles! Mãe! Time para despoilar! Que diabos me quebraram! Explodem todos os mortais! Explodem todos os mortais! Explodem todos os mortais! Nós fechamos nossos olhos! Explodem todos os mortais! Explodem todos os mortais! Soviética! Eu sou o deus! Kill! Me! Burn! Kale! Contro! Os deus demandam! Acho que acabou agora Nós vamos matá-los! Atene sua espada! Lá, 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 Lá Uma tal de Grip 2 Pô roça roça, isso ai velho Fé que a gente elimina esses caras ai Mas tem que me ajudar a te ajudar Ele ta vindo pra Carrobur conforme planejado E agora a gente elimina ele O Matheus sabe colocar mod no Minecraft de boa Pega esse problema pra ele Segredos do asas da magia Pira essa terra do império A raça das fundações das academias de magia Só assim as segredos se revelarão Recenso de magia 10% Tempo de recenso do inimigo menos 3 Força da arma mais 25% Destrução para todos Vou colocar aqui agora Essas e apenas com runas Tem um agente desconhecido Mas eu tenho que ter uma miscelânea de venerações Dos diversos povos que habitaram Albion Pra melhorar um pouco de tudo ai do que a gente já ganhou Eu não vou perder o tempo de matar esse cara aqui Porque ele não tem nada Ele não vai conseguir pegar nenhuma das cidades aqui Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Aqui com uma região na outra a gente consegue repor né Pode ser um pouquinho Agora é o caos Você já vai vir por aqui pra Gorcel Bodvar Vem aqui Eles estão mexendo os olhos deles Agora está aqui eu acho Eu vou subir pro Castelo Von Hauke Eu vou subir Agora Deixe-nos corromper Por que eu vejo Por que eu não consigo chegar ali? Também vou bloquear o exército né velho Você precisa de um boom Nossa esse império cara Que ódio que esse império me dá Calma ai na moral Se bem que aqui é um ponto para fechar o portal né Para voltar a funcionar Não vai adiantar montar o exército agora Não vai adiantar montar o exército agora Mateus! O que? Ah, isso provavelmente vamos pegar a Provincia de novo inteira ali de novo Mas pelo menos pegar a Provincia de novo no level 1 Vamos vir aqui para o Lupio E aí E aqui carro o burgues de novo Agora é o Teos! Nós estamos a fazer o que é que é o Teos. A gente está a fazer o que é o Teos. A gente está a fazer o que é o Teos. A gente está a fazer o Teos. Eles serão dominados! Destrução para todos! Um caos! Por meu design! Espero que você consiga bater em Nordland aí como você quer, viu? Meu caro Belacor! Milagre, cara, que Zifling pegou a cidade dos mortos-vivos aqui! Nunca acontece essa merda! Vamos lá, Imperio, como você vai me tiltar agora? Mano, o cara bloqueou o Exército de novo, velho! É um mestre! Dois Exércitos em marcha, eu gosto disso! Agora me ataca com o outro! Adorei que você trouxe dois Exércitos em marcha pra mim! Passar na tela aqui, beleza! Tem uns ventos de magia bons aí, por favor, Amnaldi! Hummm... Tá... Tá, super grande que depois esconde as carrojas naquele cantinho ali Não sei se fica no canto Morro da Praga aqui também, Plague Bears também Temos bastante artilharia pra bombardear eles aí, velho! Enquanto a deles eu matei, né? Então eles não tem Tem uma própria... Tem um velho da Vanessa Tem um velho da Billy who fica aqui E o dragão fica aqui Estoura esses comédia aí, velho! Eu vou entrar no reforço, nem vou mexer com a carruagem lá, é para eles não saberem que a gente está aqui, eu só vou colocar mais para dentro da floresta aqui, só isso. Eu vou passar no ar, eu vou passar no ar. O que aconteceu com a minha cara? Calma ai, minha cara está bizarra aqui em baixo Está bizarra aqui em baixo, WTF Estão movendo rápido, WTF, matem-los! Foda-se de Sitch, eu vou! Eu vou ver eles derrotarem Ela ficou foda Muito soltudo, meu amigo Eu vou segurar a munição um pouco ai, porque eu preciso gastar a munição com o reforço que está vindo Eu vou pegar o reforço Foda-se de Mastro! Pelo para todos! Chaos vai virar! Lá, vá rápido! Última de sorte! Chaos Warriors! É hora de destruir! A выдarrotação O Oxidão vai virar! Pocanadação, pesco! Pembro! 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 Oh, oh, oh Estou morto! Correndo! Estou bem rápido! Estão quase trancando Você já tenta, pode atirar. Levanta a voa, Aspat, vai! Esqueça eles! Mão! O'Rig's Chase, retreat! O'Rig! 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 Levanta suas propostas! O'Rig! Rev vá, Vis! Tudo será despoilado! Agora vai para o Testamento do Nugl! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquirem eles todos! Forçam-se, Senhor! Todos serão mortos! Tremble-se! A guerra é despoilada! O que é isso? Genial Vamos jogar 3 stacks fora A galera perseguiu um pouco para eles ganhar a experiência Homestem Quem é esse cara aqui? O Ben Fisher Beleza, estamos tirando 3 técnicos do Império aí Vamos matar eles A gente vai atrás deles agora né Ainda tem um sobrelevente Boris O Wolf está louco, como ele vai e volta toda hora Olha a audácia desse... Ah, nem fudendo com isso aqui Vou despertar, acho que ele ganha Não tem nem muito grande aqui Nem vou tentar Foda Inveja da minha cidade? Foda de Krak Morda Beach O Cabal chegou É, o Cabal vou ter que sair na porrada com ele Porque ele é de Tisente né E o Chaos também chegou Felizmente o Chaos chegou mas não declarou guerra na gente Ou seja, só na segunda invasão A menos que ele esteja declarado guerra nos... É, ele está em guerra com o Club Putrid E isso é um problema Mas pra qual a gente ele não está em guerra? A Crição do Chaos Precisa de teríveis vindo do Norte Tentáculos espalhar sua mácula Para além dos erros malditos Semelha discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem E seus agentes viajam para espalhar Umas eras de corrupção de seus deuses malignos E sem causa estão Banda de guerreiros salteadores Liberados pelos mais fanáticos dos senhores do Chaos Dispostos a promover a destruição Em nome dos poderes dos destruidores Cada vez mais guerreiros se aglomeram Em algum ponto de encontro dos desertos do Chaos Sobrem um vínculo poderoso Que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsores se juntarem A ordem comensurável O Juiz do final se aproxima E a ordem comensurável O Juiz do final se aproxima E a ordem comensurável A ordem comensurável O Elf também não fica em guerra com ele Provavelmente vou ter que usar o Bojor Para obrigar ela com todo mundo Vai ser difícil Mas... Mentira Ouvir A ordem comensurável Ouvir Ouvir Ficou